Olá, eu sou o Dr. Felipe e aqui tem uma dica para você que está na luta contra o câncer ou tem algum amigo, algum familiar que está nessa luta. Hoje temos uma receita especial para você conseguir combater o câncer, uma receita natural. Confira aqui. O câncer é a segunda doença mais mortal, a segunda maior causa de morte no mundo e nesse mês de outubro estamos trabalhando a prevenção contra o câncer de mama. Nesse mês de outubro rosa, nessa campanha nacional contra o câncer de mama no combate, na prevenção. E por isso preparamos essa receita natural para você que está nessa luta utilizando apenas três ingredientes naturais. São estes, o inhame, o gengibre, que tem um efeito fantástico, e nós vamos utilizar também a farinha de trigo integral, uma farinha fininha que vai ajudar bastante aí na composição deste emplasto natural. Então vamos para a receita. Muito simples, prático, nós vamos ralar o inhame. Neste caso, é uma indicação para você, por exemplo, que tem um câncer de mama, tem nódulos na mama, cistos com risco de malignidade, com suspeita de malignidade. Então nós temos uma proporção aí de um a dois inhames. Você pode dobrar, triplicar a receita conforme a região que for afetada, conforme o local onde está instalado o tumor, o câncer. Ok? Nós vamos fazer aqui apenas com um inhame. Ele já está descascadinho. Vamos ralar esse inhame. Se você tiver um processador, é mais prático, até você pode processar ele mais rápido, mais fácil. Estou fazendo aqui porque nem todo mundo tem processador para mostrar que é prático. Prontinho. Temos aqui um inhame ralado. Neste caso aqui eu coloquei no ralo mais grosso, para ser mais prático, rápido, você pode fazer no ralo fino ou no processador, como eu citei, para conseguirmos este emplasto. Aproveite bem a massa do inhame. O inhame aqui, ele tem um efeito antioxidante. Nesse caso vamos fazer um emplasto para aplicação externa. Mas o inhame também é muito benéfico para a saúde no combate, na prevenção do câncer, porque ele literalmente, ele limpa o sangue. Então ele tem compostos fitoquímicos aqui, também é rico em zinco, vai fortalecer a imunidade e vai promover um efeito detox para limpar o sangue das impurezas. O inhame é super recomendado na naturopatia, na medicina natural, por ter esse efeito depurativo, promovendo um detox, inclusive também uma das recomendações da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia para o uso do inhame na dieta, na alimentação e inclusão, na forma de suco, também em caldos, em sopas. Tem um efeito detox, um potencial muito grande. E na aplicação externa não é diferente. Benefício maior nesses casos de linfoma, leucemia e também câncer de intestino, principalmente, mas é claro, vamos aplicar aqui, tem um ótimo resultado, inclusive no alívio das dores, do câncer de mama e outros. E o outro ingrediente é o gengibre. Nós vamos ralar aqui uma colher de sopa de gengibre. Ele também é um antioxidante poderoso e anti-inflamatório. Não precisa ser muito, uma pequena quantidade, já faça no ralo fino. Já temos aqui cerca de uma colher. O gengibre já solta um caldo a mais, que vai ser útil para nós aqui. Então, como que nós vamos montar, vamos formar essa receita desse emplasto? Tenho aqui o inhame ralado, acrescente uma colher de gengibre ralado. Ah, é uma gengibre, não foge não. Uma colher de gengibre ralado, utilizando sempre utensílios não metálicos. Pode ser de madeira, de plástico, mas evite utilizar colher, talheres metálicos. E vamos acrescentar aqui a farinha de trigo integral fina. Cerca de uma colher de farinha de trigo nós vamos acrescentar aqui para dar consistência nesse emplasto. Pode acrescentar uma a três colheres. Vou colocar um pouco mais para dar mais consistência. Uma a três colheres. O trigo também é rico em vitaminas do complexo B, o ácido fólico, o folato, inclusive. Especialmente aqui o trigo integral. E vai ajudar na consistência desse emplasto. O ativo principal está no inhame. E no gengibre nós precisamos cuidar na consistência. Neste caso aqui, nessa receita, a aplicação em uma mama, o tamanho do inhame, claro, vai depender do tamanho da mama, da pessoa, da estatura e tudo mais, mas é suficiente. Dependendo do caso, você pode acrescentar um pouquinho de água, bem pouco mesmo, para facilitar, melhorar a consistência. E aí, encomendei aqui uma prótese mamária de vidro. Para exemplificar aqui para vocês, nós vamos utilizar esse tecido de papel. Então, isso aqui é um tecido de papel, é dessa forma mesmo que você vai encontrar, chamado squat bright. Facilita ou utilize gás e tecido de algodão, tá? De preferência, um material mais orgânico e poroso. E aí você espalha o emplasto sobre o tecido. Bom, pode espalhar todo ele, né? Colocando dessa forma, assim. Não tem muito segredo, não é nada extraordinário, não precisa ser uma precisão milimétrica. O principal é o efeito terapêutico, tá? O efeito esperado aqui pela medicina natural, a naturopatia. Nós vamos fazer a aplicação desse emplasto. Você vai ver que o resultado é muito bom também para tirar, reduzir as dores. Ele tem o efeito anti-inflamatório. Então, imaginemos que essa daqui seja a mama, né? Por exemplo. Ou você pode aplicar em outras partes. Tem um tumor no braço, na perna, na barriga. Aí, por isso que eu falei, se for um tumor maior, uma situação que o tumor está na barriga, você vai precisar de uma quantidade maior, dobrar ou triplicar a receita, tá? Mas, qual é a ideia da aplicação? Você, com cuidado, fazer a aplicação sobre a mama. Dependendo do caso, você pode espalhar sobre a mama. Vou tirar como é que ficou aqui, ó. Você pode espalhar sobre a mama, depois vem, cobre com tecido de algodão, ou esse Scott Bright, né? Esse tecido de papel. E aí, a pessoa se cobre com uma coberta, né? Tem que se cuidar, manter-se bem aquecida, com o edredom, da forma como achar melhor. E vai ficar com esse implácido por cerca de duas horas. Duas horas. Pelo menos uma hora, o mínimo. Cerca de duas horas, para que ele tenha a ação regenerativa. E, através da derme, dos poros, nós recebemos o efeito. Assim como um creme, assim como nós temos medicamentos que são aplicados de forma transdérmica, né? Sobre a pele, nós teremos o efeito desse implácido, que é muito bom. Mais um tratamento natural, da medicina complementar, para te auxiliar nessa luta. Claro que não dispensa o tratamento médico. Você vai associar a todos os recursos que você tiver à mão. Toda a terapêutica, com uso de fitoterápicos, suplementos, e uma alimentação, uma dieta e hábitos saudáveis. Assim você poderá vencer, como muitas mulheres já venceram, a luta contra o câncer. Então acompanhe o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha aí, deixe um like. Compartilhe com seus amigos, familiares. E temos também um grupo VIP no Telegram. Vamos deixar aqui na descrição o link para você entrar nesse grupo, onde compartilhamos dicas e receitas da naturopatia, da medicina natural. Compartilhamos o que há de melhor para você viver mais, para você ter saúde total, saúde plena. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.